Terça-feira tem a nossa coluna Eu Quero Saber, nosso parceiro de toda semana, Paulo Souto, já aqui comigo para ajudar os nossos telespectadores do Bom Dia, Paulo, respondendo sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Bom dia para você, seja bem-vindo mais uma semana. Paulo, dessa vez, antes da gente começar com as perguntas de fato, temos que trazer umas notícias aqui para você que tem empregado doméstico. Todo dia 7, quem tem empregado já sabe disso. Que foi ontem, né? Exatamente, é o dia de ir lá no E-Social, imprimir a guia para pagar os encargos trabalhistas dos empregados, mas ontem o site estava extremamente lento. Desde sexta-feira que ele está tendo problemas, ele está instável. Então, o que a Receita Federal fez? Adiou o pagamento para até o dia 10 de novembro. Então, quem emitiu uma guia e não conseguiu pagar, ele tem que emitir uma nova guia, porque o vencimento agora é dia 10. Se você apresentar aquela guia com vencimento dia 7, talvez o banco não aceite. A gente viu ontem muitas pessoas desesperadas com a lentidão do site. Foi, foi, exatamente. Porque todo mundo deixa para a última hora, sempre no dia 7. E aí, nesse mês, não deu certo, mas a Receita entendeu isso. É, e antes de nós começarmos o nosso quadro, eu quero lhe fazer um pedido. A emoção da semana passada traiu a minha memória. E eu esqueci de citar o nome de uma pessoa que eu jamais poderia deixar de citar, que chama-se Débora Cristina. É a nossa editora aqui do Bom Dia. É a nossa editora, é a minha professora, é quem me recebe todas as manhãs, é quem me diz o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu chamo ela de minha professora. Então, aqui eu quero pedir perdão a ela, e por não ter citado o nome dela na última terça-feira. Débora chora neste momento, lá atrás, nos bastidores, porque Débora, além de tudo, é uma mãezona, está aqui emocionada. Gente feliz, mas eu cometi essa falta grave. Ela nem percebeu, mas agora ela está feliz. Passível de demissão por justa causa. Está vendo, Débora, vamos começar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos embora. Vamos lá, perguntas de hoje da nossa coluna, começamos com Kátia Valéria. Kátia quer saber o seguinte, ao ser demitida, descobri que estava grávida. Tem o direito à reintegração no emprego? Tem, tem, ela tem o direito à reintegração, ela foi demitida, cancela a demissão dela, tem que retornar ao emprego. Caso contrário, o empregador, se não fizer isso, vai ter que pagar o salário dela até o quinto mês após o nascimento da criança. Ela tem que provar que ela estava grávida antes da demissão, não é isso? Antes da demissão, muito bem. Próxima pergunta de hoje, vamos lá, Paulo. Elaine Fátima dos Santos. A empregada doméstica tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS quando demitida sem justa causa? Não, no caso da doméstica, existe no DAI, que é o Simples Doméstico, um percentual de 3,2%, que é a indenização que o empregador paga para substituir exatamente essa multa de 40%. Não existe a multa, existe esse dinheiro que é depositado mensalmente. E nesse caso, ela tem direito de sacar esse dinheiro. Paulo, vamos voltar então à nossa conversa aqui sobre direitos domésticos na nossa coluna e eu quero saber de hoje. Próxima pergunta que separamos para você. Veja só, Selma Moraes. Como devem ser pagas as férias de uma empregada doméstica quando fracionamos em dois períodos de 15 dias? Patrícia, as férias de uma empregada doméstica podem ser fracionadas em até dois períodos. Nenhum deles pode ser inferior a 14 dias. No caso, como são dois períodos de 15 dias, o empregador tem que pagar o salário do período das férias, que são os 15 dias, acrescido em um terço. No outro período também, o salário do período das férias acrescido em um terço. Se houver diferença salarial no segundo período, ele paga exatamente corrigido já. Muito bem. Próxima pergunta agora tem a ver com o dinheirinho que muita gente está esperando. Até quando deve ser pago o décimo terceiro salário de uma empregada doméstica? A pergunta que vem de João Pessoa e do João Ricardo. A primeira parcela vai ser até o dia 30 de novembro, ou seja, você paga 50% do valor do salário, e até o dia 20 de dezembro o restante. É o mesmo para a iniciativa privada? A mesma coisa. A mesma situação, não faz diferença nenhuma. Muito bem. A Elisângela Paulo pergunta para você agora. Tem o... Vamos lá, próxima pergunta. Tem o dia 2 de novembro. É feriado ou ponto facultativo? Foi a pergunta de Antônio Dias, essa vem de Guarabeira. Foi feriado nacional. Foi feriado nacional. Porque muitas pessoas perguntavam se era ponto facultativo. Não é ponto facultativo, é feriado nacional. A mesma coisa dia 15 de novembro agora. Também é feriado nacional e não ponto facultativo. É terça-feira e estaremos aqui, não tem problema. É, estaremos aqui trabalhando no dia do feriado. Para nós não existe o feriado. Está tudo certo. Seguindo aqui, a próxima pergunta selecionada para você hoje, Paulo. João Ricardo agora. Quando a empregada ainda não cumpriu a carência, que são de 12 contribuições aí, junto ao INSS, para ter direito ao auxílio-doença, de quem é a responsabilidade pelo pagamento do salário quando ela apresenta o atestado médico? Patrícia, minha resposta é muito objetiva. Só não é do empregador. Claro. O empregador não tem nenhuma obrigação. Nesse caso, ela requer o INSS, dependendo do tipo de doença, ela pode ter até direito mesmo não cumprindo a carência. Mas se não tiver, se o INSS entender que ela não está enquadrada naquelas doenças passíveis de eximila da carência, o contrato fica suspenso. Ela fica sem receber do patrão e do INSS. Paulo, a gente tem respondido aqui, ao longo das últimas semanas, muitas perguntas sobre aposentadoria, até porque a reforma da Previdência está aí para ser aprovada ou não, o governo não disse exatamente o que vai acontecer, mas o fato é que tem muitas pessoas tirando dúvidas sobre aposentadoria, sobre o que deve mudar a partir de agora. O que a gente vai mostrar agora, numa reportagem aqui no Bom Dia, é para aquelas pessoas que não querem se aposentar. Elas fazem o que gostam e ainda garantem um reforço no orçamento da casa. Veja só. São 35 anos como enfermeira. A recompensa para a Margarete é o reconhecimento dos pais e mães das crianças cuidadas por ela. O pai ficava feliz e dizia, isso aqui é um bom atendimento, aqui é um hospital de primeiro mundo, eu vejo o meu filho sair outra pessoa, que eu achava que o meu filho não ia viver. Isso para mim era felicidade. A idade e o tempo de serviço já permitem a aposentadoria, mas ela não pensa nisso. Qual o motivo? Por gostar do que eu faço. Eu amo minha profissão. Uma pesquisa mostrou que 33% dos aposentados brasileiros continuam trabalhando. Quase metade diz que faz isso por necessidade. O benefício não é suficiente para pagar as contas. Nesta mesma pesquisa, 23% dos entrevistados disseram que continuam trabalhando para manter a mente ocupada. Outros 18% querem se sentir mais produtivos. É o caso de São João. Ele se aposentou nos anos 90, mas parar de trabalhar, isso ele não quer não. O meu conceito de aposentadoria é quando a pessoa realmente está cansada, mas enquanto ele tiver disposição, sentir que é necessário ainda, levantando toda a sua experiência para qualquer setor de serviço, acho que tem que continuar trabalhando. Ele diz que se sente bem na segunda-feira, quando acaba a folga e começa a semana de trabalho. A pesquisa confirma isso. Mais de 70% dos entrevistados disseram que tem sentimentos positivos pelo fato de continuarem ativos. Ficar em casa, jogando dama, gamão, essas coisas, não dá para você dar. De jeito nenhum. Estou muito fora disso. Realmente, eu acho que um sábado e um domingo é o suficiente para descansar e recarregar a bateria pela semana inteira. Como a gente tem mostrado aí também nas últimas semanas, o STF negou recentemente a possibilidade da desaposentação, ou seja, as pessoas que se aposentam, continuam contribuindo, não vão ver o retorno dessas contribuições extras. Paulo, qual é o conselho que você dá para esses jovens trabalhadores, homens e mulheres? Olha, se eles forem segurados do INSS, eles podem estar aposentados e continuando trabalhando, sem problema algum. Ou seja, ele vai receber sua aposentadoria e vai receber o ganho do seu trabalho, sem problema algum. Só não vai, essas contribuições, ele vai ter que continuar contribuindo para o INSS, só que não vai aproveitar para uma nova aposentadoria ou para aumentar o valor da sua aposentadoria. Por quê? Porque o nosso sistema previdenciário é um sistema solidário. O segurado já entra nele sabendo. Mas tanto a enfermeira como o advogado, se forem segurados do INSS, eles podem estar aposentados e continuando trabalhando. A aposentadoria não extingue o vínculo de emprego. Ela pode continuar trabalhando, sem problema algum. Agora é importante que todos saibam isso, que você não tem a opção de não contribuir para o INSS se você estiver trabalhando. Se adoecer, não tem direito a um auxílio-doença. Não tem? Não, não tem não. Vale a minha... Só se for um auxílio-acidente. É. Por quê? Porque a aposentadoria, ela não é acumulada, não pode ser acumulada como auxílio-doença. Estou entendendo. E benefícios? Férias, décimo terceiro? Eu continuo no emprego normal. Normalmente. Como um trabalhador qualquer. Como um trabalhador qualquer. A aposentadoria, ela vai receber do INSS um valor mensalmente e vai receber o seu salário. Como o Herbert mostrou aí na reportagem, tem muita gente que trabalha porque precisa, porque não pode se aposentar, tem que continuar trabalhando, porque às vezes tem benefícios, às vezes tem hora extra que precisa ganhar e se se aposentar perde. E tem aqueles outros também que preferem trabalhar, que gostam de se manter ativos. A enfermeira, ela tem 35 anos de tempo de serviço e tem idade. Então, ela tem direito de estar aposentada e continuar trabalhando, sem problema algum. Muito bem. Cada um, né? Com o advogado da mesma forma. Conceito de felicidade é relativo, né, Paulo? Tem gente que gosta de trabalhar, que quer estar aqui. Agora, você não quer ser titulado de aposentado aí? É isso. E você sabe que tem pessoas que não gostam de ser chamada de aposentados? Ah, é? Parece que não. Parece que parece. Acha que é uma coisa que vai... É, porque aposentado no Brasil tem realmente um tom pejorativo muitas vezes. Mas nesse caso, ele vai ganhar aposentadoria e vai ganhar o salário. Paulo, obrigada pelo papo de hoje. A gente volta a se encontrar na terça-feira da semana que vem, é o feriado. Se Deus quiser. Você vai estar de folga ou vai estar trabalhando? Não, senhor. Estarei aqui. Então, estaremos. Juntinho, para a gente bater mais papo. Até lá, Paulo. Até lá.